Se tu verdes no caminho e o que é verde não é verde, não era grama. É sério? Eu cochilei no meio do ensinamento. Em Mateus, versículo 7, eu tava com preguiçinha, eu cochilei. O que ela quer dizer é que a gente ama muito vocês. Eu, particularmente, amo bastante esse público cheiroso. Eu adoro receber essas fotos pelutas, quer dizer, essas fotos queridas. Muito obrigada, de verdade. Podem continuar mandando. É isso mesmo, pode continuar mandando, os homens têm mandado nudes pra mim. Os que têm um pênis diminuto, não precisa. Me manda só quem, de 17 pra cima. Então vamos começar. Aline de Almeida. Gatinho, Aline. Prefiro a graça com o Claudio. Esse Fravio não tá com nada. Eu prefiro nenhum dos dois, porque eu nunca trazei com o Fravio nem com o Claudio. Eu só queria pegar. Porque quem me come é o Agenô. Fora o Moacir, ele quando fica duro, consegue ejacular. Sai daqui de trás. Aqui, ó. Cara, não respeitou ninguém, não. Sai daqui atrás. Sai daí. Sai daí, meu irmão. A gente queria fazer uma surpresa. Que saco, irmão. Adriana Santos Silva. KKKKK. Blit, não cante mais. KKKKK. Eu falo isso sempre. Eu também concordo. Eu acho desnecessário pra caraca. Canta pra gente, então, tu, filha. Tanto. Tô no The Voice? Não vou viver como alguém que só espera um novo amor. É um dó, é um dó, é um dó. Parabas que são suas. É linda essa música. Vai. Silvânia Monteiro. Adoro vocês todas as vezes que eu fico triste. Basta eu assistir vocês que melhora. Ai, que glória. Ô, glória. Ô, glória. Se fosse pessoalmente, eu ia fazer com que você melhorasse mais ainda. Érica Rosa. Eu não entendi isso aqui. Versus Bruno Ricardo. É, casal que usa a mesma conta. Eu sou super contra isso. Se eu quero mandar um recadinho pro marido, não adianta que tá ele. É, tá desativado. Mas com certeza um deles deve ter outro fake. Eu tenho certeza, eu faço isso como assim. Eu tenho Gramour. Meu nome chipado com o deles. Gramour. Lê, 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 lê. Eu tenho Graçu. Que é o da Graçubá. Érica de Queiroz Cardoso. Gente, 26 minutos desse programa é pouco. Tem episódio ruim. Não tem episódio ruim. Eu já tô... Ai, que triste. Você tá mentando. Eu não vou embora. Pra mim tem episódio ruim sim. Tem algum. É cada um melhor que o outro. KKK. Érica, eu também acho. Daiane Dantas. Mano, eu não sei se é porque eu sou lésbica, mas eu amo a Marraia. É natural. É super natural. É representatividade. Sim. Valéria Elizabeth Silva Duran. Isso aí é rica. Duran. Eu acho que Marraia Sonaira deu outra vida ao tô de graça. Eu comparto. Olha o amor aí. Sonaira é uma pessoa muito legal. Quem é legal? Sonaira. Mas vai é, vai. Vai começar aqui? Ela nem tá aqui. Aquela mulher que pode pra cacete. Aquela mulher se peida porque come muito ovo. E tu não se peida, não? Você dá uma frase de se peida. Nossa, que assunto. Eu tenho problema de gás, senhor Maicon. E de educação. Ivanita Novak Silva. Vocês são uma companhia. Eu estou com a perna machucada. E vocês me alegram com o programa. Pois preciso de repouso. Ficar quatro meses na cama recuperando da machucadura na perna direita. Veia esmagada, acidente de ônibus. Vocês são ótima companhia. Nossa, melhora pra você. Deve horas, amor. Toma que essa perna volte. Se pudesse, masturba que vai ficar. Eu posso ir aí. Marraia. Graça, Marraia. Ué, que vai fazer uma caridade, um negócio bacana? Vicky Maria Veloso. Esse programa foi a cura pra minha ansiedade e angústia. Estava internada há nove meses. Amo essa família. Obrigada. Obrigada, amor. Nossa, obrigada. A última, tá? Tá. É... Lika Marcelo RB. Será que é Marraia? Tudo é Marraia também, né? A Marraia tá... É por isso que eu tô aqui. Marraia, entra agora. Eu quero... É o meu, né? Será que a Marraia vai ter coragem de abandonar a Pepecota? Por quê? Acho que não. KKK. Por que eu vou abandonar ela? Se você não for maruco, é uma mulherona daquela. Mulherona daquela, eu vou abandonar... Ai, porra! Caraca, meu reperto, duração. Ó, esse aqui é duplo. Segura aí, segura aí. Ai, porra, você doeu? Não quero mais que tira. Não, depois vou fazer com a cera. Fala, o que é pra fazer? Vou falar com o show? Maravilhosa. Tá, eu tô bonita pra caramba, todo mundo sabe. Não precisa ficar maquiando. O pessoal quer falar com o show, vai ver muito show. Ô mãe, você acredita que tem muita gente na internet falando mal da gente? Quem é que pode falar mal do outro? Você não pode falar mal de ninguém que tua casa é uma zona, tua casa é um... É pior do que a minha. Aposto que seu marido te trai. Com certeza. Mas você quer ouvir os comentários? Não, mas é obrigado. Não, olha, é um baque atrás do outro. Tá um griteiro. Marraia, para de fazer barulho atrás. Neymaya. Até hoje nunca tinha visto um programa tão sem graça. Eu tô cagando porque o Neymaya vê, gente. Essa que a gente tem uma graça. Você muda de canal. A TV acaba, ela tem 400% de canal. Ah, vai viver chubaca no porta. Renan Elviri. Que programa chato. Rodrigo Santana força muito com essa tal Brite. Essa tal... Essa tal Brite. Calma aí que eu vou mostrar para ele que ele merece. Abaixa aqui. Abaixa aqui que eu vou mostrar meu... Ah, porra. Eu tô cagando. Meu Deus. Eu tô cagando para você aqui, ó. Para a porra. Meu Deus, que vergonha. Quer ver a parte da frente também? Isso é forçar a barra? Meu marido, eu já não vejo a barra, ó. Já não força... Ah, tá. Jesus é o Nisse. Tá lá. Arrependei-vos e convertei-vos. Porque é a chegada a vós, o reino de Deus. E esta posto o machado... Meu Deus do céu. No pé da árvore, toda árvore que não dá frutos e cortado em lançar... Tá vendo o que você tem? Os ela naquela altura. Mas tem o versículo 7. Eu respeito ela. Eu respeito a todos. Mas o que leva a pessoa? Porque se encontra... Deixa eu ver o meu irmão, eu falava um negócio rapidinho. Não importa se se encontra lá ou cá... É. Porque não tem certezas a ti, ó homem, que te fizeste enquanto homem. A blasfêmia nasce de ti, não de outrem. Outrem? Quem falou isso? Maté, versículo 7. Fala você agora. Márcio Flávio Guarnieri. Multishow. O recado é direto para o Multishow. Olha, eu adoro toda a grade de vocês. Menos do Tô de Graça. Mas acho que o Tô de Graça extrapola nos Curse Awards. Eu não sei nem o que é Curse Awards. Palavrões, mãe. Que tal, hein? Ah, papap... Ele deu uma dica. Que tal diminuir isso? Talvez teriam mais audiência. Vamos xingar? Vamos xingar, pai. Ah, tá... Ah, se tomar no olho do céu. Ah, tá... Ah, se tomar no olho do céu. Brity! Não é engraçado ficar falando palavrão. Ai, também tá por dica. Brity, vem cá. Que a gente quer falar de novo o negócio da internet. Quem, mãe? Ah, a especial do Multishow, que é da rede social. Que a gente quer falar. Aí a gente fala. Olha isso aqui, Leandro Nunes. Saudades da Brity. É a melhor do Tô de Graça. Tá escrito aqui. Tem certeza? Quer casar com o Nunes? Tá solteira. Ele só gosta de você, filha. Me manda um artes. É isso não. A gente conversa. Eu vou mandar lá mandar um nudes pra tu. Pra ver se tu vai continuar querendo casar. Ai, vai. Aqui, olha a Tayane Silva. O prértico da mesa deles é igual que tem aqui. em casa, tá? Tadinha. Ah, tem dó, né? Que igual daqui, tá na merda mesmo. É isso? Mas quem gosta do nosso programa, que acha que a gente se identifica. Que merda, né? É de Sônia Rodrigues Ramos. Graça, afinal, eu estava grávida ou não está? Tô mortinha pra saber. Tá grávida do bêbado, do frávio, do moacite. Por que que tu tá grávida? Não sei ainda, garota. Tem que assistir, gente. Eu tava num momento mundano. E aí eu coisei com os homens. Aí eu tive filho. Eu tive a chubaquira. Que é a mistura da chubaca com a Shakira. Os Dez Amor da Minha Vida. Cita a Pinheira agora. Esse episódio foi demais. Lembrei da minha mãe. Falando comigo quando eu era criança. Falava chorando. E o pior que a minha mãezinha era o surda. Que episódio? Era desse jeito, com o chinelo na mão. Sabia que eu ia apanhar, mas não tinha jeito. Eu era um penteiro de chato e mimada. E igual os minha mãe. Mas é esporrada, vareira, pera. E hoje eu sou adulta, saudável, cheia de saudade do meu pai. Olha o nosso programa dando uma rissão de vida. Não é assim não. Não pode bater nos filhos não. Você vê que eu ameaço, mas eu não bato. Bater nessas crianças, vai ficar uma criança traumatizada. É. Olha a Cráudia Gomes. Chegue. Será que é só eu que acho a graça mais feia que a Brite? Que a Cráudia... Eu não gostei desse comentário, eu não gostei do teu grito. Eu não tô rindo não, mãe. Eu tinha falado que eu não batia nos filhos, mas isso mudou. Corre. Ô mãe, tu vai me bater assim pra todo mundo ver na internet? Não. Tá bom. Desculpa, tá? E o arquiteturás era o sódio. Não aguento mais, vai. Brite poderia arrumar um namorado, estilo era. Calma aí. Que é isso aí? Ai, Marré, que susto. O que é que eu tô lendo comentários da internet e nem me chama, brother? Ó querida, isso aqui é os comentários peorê, meu querido. O pau te ama, a internet me ama, meu velho. O que é que me ama, bro? O que é que me ama? Para! Não tô falando de pau aqui comigo não, hein, meu irmão? Ai, amarrar, ai, amarrar, ai, amarrar. Ai, duvido que não tenha comentário pra mim aí. Senta aqui com a mamãe. Uma mulherzinha toda. Vem cá. Fala aí, fala aí. Tava falando que queria ver um negócio teu, queria ver se já tinha crescido. Na internet pode mostrar. Ai, pode... Pera aí, tô com a mamãe. É que tem que desenrolar. Deixa eu ver por aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Olha uma porra aqui, meu irmão. Olha essa daqui. Olha essa xíria, essa xíria é danada, hein? Ó, o melhor programa. Tinha que chamar a Teresinha do Vai Que Cora. Ela vai vir. Olha aqui. A gente já chamou. Não vou falar a história, que também tem que saber tudo. É muito curioso. Amarrar no mexilhão fumegante. Isso aqui é do Edson Paim. Ah, gente, com todo respeito, mas tem hora que a dona graça vira uma fazinha gostosinha. Vem lá. Parar, que eu não sou fácil. Eu não sou uma mulher fácil. Parar. Ô, Maia. Tu tem potencial pra trabalhar com a senhora joia, hein, Maia? Eu já fui menina de programa. Que isso, mano? Era dezembro de 87. Eu tava ali na esquina de Copacabana. Abri e servindo. Tá, vai, segue. Ô, mas você não tá contando uma história até o fim. Eu tava com preguiça de contar. Eu não tenho que falar da minha vida pros outros. Tem que deixar curioso mesmo. Ô, Maia, tu quer ler um pouquinho aqui, que eu me cansei? Tu lê aqui do Ovo Pinto e da heroína. Ih, Ovo Pinto. Vou ler nada do Ovo Pinto. Ah, é do Pinto, Maia. É um Pinto, pelo menos, na vida. Só um Pinto uma vez. Seria bom o episódio em que a graça levava a sua família para o Casos de Família. É outro canal. Não vai poder. Não fala boba. Eloísa Mesquita. Me acabando de rir aqui dos bicos do seu e da graça. É tesão. Nessa temporada, ela aboliu totalmente o sutiã. Não, não aboliu não. Eu uso o sutiã, porque eu tenho muito tesão. Ah, porra, eu tô costurando, gente. Que que é? Ah, porra, que o pessoal comentando multishow eu tô... Ah, pra porra. Ô, Brito, vem cá. Que eu falei um negócio. Ah, tu paciência. Oi, gente. Oi, multishow. Precisa sorrir tanto. Sabe que não tem favorecimento da beleza. Vai lá. Leva a mamãe, faz mal. Elilson Santos. Sensacional. Eu queria fazer parte dessa família. Se quiser trocar comigo, eu tô aceitado. Porque é coelho, a gente não tem tristeza, é só alegria. Ah, pega uma mulher, joga 14 filhos na barriga dela. Tu vai ter uma família igual a nossa. O pessoal tem marido em vez de aos outros. Ah, quer alegria? Alegria aqui, ó. Chubacona alegria, ó. Rindo pra cacete. Tá. Elita de Jesus Pereira de Souza. Já não é bom o nome, né? Amo demais, mas por favor, tira essa faixa do pé. Tu tem farise? É que ela não tem farise. Tu sabe que sucumixa? Que isso aqui reverbera aqui, ó. Na virilha da bochechona. Mãe, tem microfone, não grita. O que? 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 É árabe, cara? Olha, elita de burro. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Procura o banho. Coloca o meu telefone no zip. Fecha a porta e racha o bico. Mas por que que ela vai fazer o banheiro pra te encher? Ela tá fazendo as necessidades dela. E fica ali ó. Tá se cagando! Aqui mãe é rosa ruiz, rosa ruiz é um soriroca, agrandou o comentário dela. Vou ler rápido. Vale, abrevia. Curto demais esse programa. Agora lê igual o telegrama, lê igual o telegrama, só as coisas mais importantes, lê igual o telegrama. Acabou, mãe, a coisa já acabou. Mãe, você viu minha lingerie? Agora a gente tá falando de lingerie? O que você tá falando aqui? É, a gente tá falando da coisa da rede social do Multishow. Alelua, tudo bom? Maiko! Maiko, você é gracinha. Corta, Cate, que a mamãe tá errando um negócio aqui do Multishow. Eu não tô olhando porra não, quando você lê, quem tá olhando é tu. Aí a gente tá falando um negócio de comentário, manda pra ele, falei um pouquinho. Ah não, quem tá rurando era eu. Gente! Incrido, o que tá acontecendo? Gatera Miada. É? Gente, Gatera Miada. É tudo inventado isso. Isso é nome de puta. Embaixo, para, mãe. Parece coisa de nome de Tinder. Ó, a graça só de escola. Eu sou a Gatera Miada, me pega aqui, me faz amor. Eu vou usar esse nome. A graça só descobre os crushes do Maiko quando chega a hora de ir embora. Eu acho que isso é uma crítica. E depois eu passo a noite. Eu acho que ela não tem que se meter com a vida do meu filho nem com quem tá comendo. Nossa! Patrícia Índia. Amo você, Michael. Artista esplêndido. Ah tá! Ah tá! Alguém reconheceu o meu talento de artista. Esse comentário não tá ali não, o Maiko tá inventando. Eu sei. Não tô não, tá aqui a rodícula. Eu sei. Vai, para. Vamos lá. Rosa Freitas. Isso sim é comédia sério. Eu também concordo. Comédia sério? Uma mãe que aceita os filhos do jeito que são. Isso é verdade. Aceito mesmo. É um exemplo para muitas famílias por aí. É verdade. Isso ela tem razão. É verdade. Não vou enganar não, porque olha... Olha a barra. Aqui, ó. Pra segurar, né mãe? Cleonice Aquino. Eu, ó. Amo... Aqui, tava assim, já cocorada. Tá na Avenida Presidente Vargas, quando ela veio. Aí eu fiz uma força. Acho que a Brice tava vindo. Estourou a bolsa. Aí eu vim... Vai, porra, quando eu puxar a cabeça, cara. Vai, pode seguir. Era isso. Mas foi isso. Foi como você nasceu, porra. Tu queria mais o quê? Tirou a cabeça, veio tudo. Senador, corta essa parte. Cleonice Aquino. Amo essa família. A Dona Graça me dá umas aulas de dança. Você dança muito bem. Ah, não. Ai, lá vem. Não, não. Por que tu leu isso? Não, não. Eu mento. Sua mulher aprendeu tudo agora. Acabou agora? Acabou? Acabou.